Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furck e hoje no canal Direito com Elas, dando continuidade ao estudo do contrato de transporte de pessoas, eu vou abordar a lei 14.034 de 2020, que foi publicada no dia 5 de agosto de 2020. A referida lei traz medidas emergenciais para o setor de aviação civil em razão da pandemia de coronavírus. O que acontece é que a lei, ela foi elaborada no sentido de atenuar, reduzir ou amenizar os prejuízos das companhias aéreas em virtude da pandemia do coronavírus. Acontece que a própria lei optou por impor para o consumidor, ainda que parcialmente, uma parte desse prejuízo. Por quê? Isso porque a própria lei autoriza a companhia aérea a retenção dos recursos do consumidor. Por quê? Isso porque estabelece que as companhias aéreas terão 12 meses para devolução de valores para o consumidor. Portanto, esse prazo de 12 meses faz com que os recursos usados pelo consumidor para o pagamento de passagens aéreo sejam, de certa forma, retidos e, entre aspas, utilizados pelas companhias aéreas diante de todo esse cenário da crise em vista da pandemia do coronavírus. Claro que seria um benefício, inclusive, para o poder público, que essas companhias conseguissem superar essa crise e tivessem, de fato, reduzidos os seus prejuízos, até porque o próprio Estado não marcaria com os prejuízos decorrentes de uma eventual falência da companhia aérea ou até mesmo recuperação judicial. Bom, curioso é que a lei, ela traz duas possibilidades em relação ao cancelamento e desistência de voos. A primeira hipótese para o cancelamento de voos ocorrido, ocorridos, né, entre 19 de março e 31 de dezembro de 2020, acarreta três opções para o reembolso desses valores, né, para recuperação desses valores. A primeira hipótese seria o reembolso correspondente ao valor da passagem atualizado pelo INPC para ser pago pela companhia aérea num prazo de até 12 meses, contado desse cancelamento. A outra opção seria o recebimento do crédito. Então, com um valor igual ou superior ao valor da passagem, o consumidor ficaria com o crédito junto à companhia aérea para que ele ou um terceiro que ele designasse usassem os produtos, adquirissem os produtos da companhia aérea em um período de até 18 meses, contados a partir do recebimento desse crédito. E a terceira e última opção para o caso de cancelamento de voos seria a hipótese de mobilidade ou reacomodação do passageiro em outro voo ou remarcação da passagem sem quaisquer ônus para o consumidor. Agora, o outro cenário se verifica em vista da desistência do consumidor dos voos marcados entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Nessas situações, o consumidor tem duas opções. A primeira delas seria o reembolso do valor da passagem atualizado pelo INPC em até 12 meses, entretanto, descontadas as penalidades contratuais que a companhia aérea eventualmente impute ao consumidor em virtude da sua desistência. E a outra opção seria o recebimento do crédito correspondente ao valor da passagem que poderia ser usado pelo consumidor em até 18 meses sem que haja a atribuição de quaisquer penalidades, sem que haja o desconto de qualquer multa contratual em vista dessa hipótese. Um parênteses que deve ser feito é que a lei não permite que se aplique ao consumidor essas hipóteses de reembolso ou recebimento do crédito por parte do consumidor se a desistência do voo aconteceu antes de 7 dias do embarque desde que decida em 24 horas a partir do recebimento do comprovante da compra da passagem. Com detalhe, lembrem-se, se houve a supressão dos pagamentos vincendos das passagens aéreas em virtude de cancelamento ou desistência do voo, ou seja, não tendo sido pago o valor integral da passagem aérea, será considerado para efeitos de reembolso ou de crédito o montante efetivamente pago pelo consumidor. E a grande questão que vai gerar muita discussão dentro desse cenário seria a hipótese de aplicabilidade da lei 14.034 de 2020, aos casos de cancelamento e desistência de voos que aconteceram antes da vigência da lei, porque a lei foi publicada em 5 de agosto de 2020, portanto, de 19 de março de 2020 até 4 ou 5 de agosto de 2020, os consumidores que desistiram ou que cancelaram os voos junto às companhias aéreas poderiam, em prol da segurança jurídica, tendo em vista a proteção do ato jurídico perfeito, requerer, junto ao Poder Judiciário, o reembolso integral e imediato do valor correspondente à passagem aérea. No próximo encontro, eu vou tratar ainda dessa lei, falando com vocês sobre as hipóteses de responsabilidade da companhia aérea, porque a lei promoveu algumas mudanças, inclusive no Código Brasileiro de Aeronáutica, no que diz respeito à responsabilidade do transportador aéreo. Não perca, mandem as dúvidas, as dicas, os comentários e as sugestões também. Um beijo e até o próximo encontro, pessoal!